Olha, agora a gente vai para a área central de Três Lagoas, é isso meu diretor? Podemos ir para lá? Agora a gente vai para a área central de Três Lagoas, porque está lá a ela, Ana Cristina, Ana Cristina Santos, com mais informações, a nossa diva do jornalismo, Três Lagoenses, é com você Ana! Olá, Fernando! Pois é, a gente continua, segue trabalhando nesta sexta-feira da paixão, e a gente vai falar agora de um momento religioso, afinal de contas, hoje é uma data muito importante para os cristãos, independente se é católico, evangélico, enfim, aquele que crê, que acredita na palavra, hoje é um dia bastante importante. Vai acontecer hoje a encenação da paixão de Cristo, depois de três anos sem a realização deste evento, por conta da pandemia da Covid-19, neste ano novamente vamos ter este evento aqui em Três Lagoas, estou ao lado do Rafael Coelho, é um dos organizadores deste evento, mais conhecido como Todd, né Rafael? Obrigado por atender a nossa equipe, fala para a gente como que vai ser toda essa programação hoje aqui para os católicos. Bom, bom dia, eu que agradeço o espaço, nós começaremos hoje às 18 horas lá na Praça Hamstabit, seguiremos com a apresentação da encenação da paixão e morte e ressurreição de Nossa Senhora Jesus Cristo, faremos até aquele momento da condenação de Cristo, tudo isso localizado na Praça Hamstabit. Após a condenação, nós seguiremos em procissão, vindo pela Avenida Antônio Trajano, devagarzinho, calmo, meditando cada estação, e aqui em frente à Catedral, nós faremos o sepultamento, a morte e o sepultamento de Jesus Cristo. E no domingo nós faremos a ressurreição. Diferentemente dos outros anos que nós fazíamos toda a encenação na Sexta-feira Santa, este ano nós vamos fazer um pouquinho diferente, então deixaremos para fazer a ressurreição no domingo de Páscoa. Por quê? Primeiro, porque liturgicamente fazíamos errado. Segundo, por causa que o Padre nos convidou a fazer esse momento. Como nós vivemos o tríduo pascal, e nós terminamos o tríduo com a ressurreição de Cristo no domingo de Páscoa, então trouxemos justamente a ressurreição para o domingo de Páscoa mesmo. Então teremos a ressurreição tanto na missa da manhã quanto na missa da noite. Esse aqui é na Igreja Matriz mesmo. Isso, será na Igreja Matriz, aqui na Igreja Catedral. Estaremos contando com o pessoal do OVISA, do JOVISA, pessoal da Prefeitura do Núcleo de Cultura, que cedeu para a gente palco, som e iluminação. Então toda essa equipe que está participando do envolvimento, da articulação, da montagem, estará aqui presente no domingo de Páscoa, para comemorar junto com a comunidade a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que deve ser a duração da programação hoje? Olha, nós temos em média a duração da encenação na Praça Ramstab, tinha uma hora, mais meia hora de procissão na Avenida Antônio Trajano, e mais uns 15 a 20 minutos aqui para fazer a crucificação, a morte e o sepultamento. Então todo o percurso, toda a encenação vai durar em média umas duas horas de encenação. Quantas pessoas estão participando da organização? Olha, são muitas pessoas, graças a Deus. Nós temos atores em cima do palco, nós temos 60 e o corpo que está trabalhando por trás, nós temos mais ou menos 90 pessoas, com figurino, estrutura, alimentação, questão de organização, de didática também, encena, transporte, tudo isso está envolvido e suporte também para a gente conseguir levar para a população esses últimos momentos de forma singela para todo mundo conseguir meditar. Como você falou, há três anos que a Covid-19 não nos deixa ter este momento, então é só uma retomada singela para nós termos este momento, para pensarmos nos nossos entes que se foram e retomar esse momento cristão que é belíssimo, um momento marcante para todo cristão, que é justamente a nossa salvação tomada pela morte de Cristo. É importante tocar nesse assunto, né, Rafael, porque muitas pessoas acabam nesse período que dá Páscoa, né, voltando os olhos para o outro lado da Páscoa, muitas vezes para o chocolate, enfim, para as comemorações, mas a gente sabe que a comemoração principal, ela tem um significado, né? Sim, principalmente o nosso maior significado, né, é a salvação que nós alcançamos através da doação da vida de Cristo, né, o Cristo se doou completamente até a última gota de sangue para que nós fôssemos salvos. E isso nós não podemos esquecer. Se nós estamos hoje aqui presentes, para poder fazer isso, transmitir para a população, é por causa que lá atrás teve um Deus que se doou por nós, e isso, sem dúvida, nós não podemos deixar de levar para a população. E mesmo que a população esteja acostumada com o sentido comercial, nós, graças a Deus, temos as pessoas que ainda procuram o caminho de Deus, o caminho da salvação, e realmente esse momento de poder contemplar, né, o que Jesus passou, sofreu, imensamente sofreu, para que pudéssemos alcançar a salvação. Aí amanhã, sábado e domingo, pode comemorar. Sábado de aleluia, pode comemorar, surrar o Judas, e domingo de Páscoa, festejar, que é belíssima a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Contamos com a presença de toda a comunidade, como é um evento cristal, não temos designação religiosa, então nós convidamos toda a população de Três Lagões a estar participando conosco deste momento. Obrigada, Rafael, parabéns pelo trabalho de você. Amém, obrigado. Amém.